Gabriel Lopes, obrigado pelo superchat, ele fala como foi dublar a Lexona em Ilha dos Desafios era o Big Brother, ah é um Big Brother animado, ele fazia par com Haroldo, dublado pelo Rodrigo Antas olha Lexona, Lexona da Área meu povo eu sou grande e pouposuda e tô aqui no disfoque, como seria ela falando que tava aqui no disfoque hoje? tô aqui no disfoque e minha, disfoque não gente desfoque não, disfoque é outro lugar não, peraí tô aqui no disfoque pessoal, eu sou Lexona Lexona na Área, ouviu? isso aí eu tenho uma prima, Mônica oi Mônica Mônica é assim essa é Mônica e Mônica ela é preta ela é grande ancuda cinturinha mais um bombão assim e é lá de Madureira eu sou em Madureira sou suburbana com muito orgulho você é de Madureira também? eu sou de Cascadura Cascadura, é do lado do lado mas a gente a família toda da Portela então essa minha prima até hoje ela mora na estrada do Portela e todo mundo ia pra Portela então Mônica eu gostava muito de samba ia muito de samba grava samba uma época e eu sempre com os cabelão e Mônica com a bunda enorme a Mônica fazia assim a bunda vai lá e volta tinha vida própria e eu não conseguia fazer e ela sabe fat femme faz assim com o pescocinho fala com o dedinho todo mundo achava que ela era advogada mas ela é é fono fonoaudiola e Mônica assim falava assim humm Mônica humm prestava atenção no jeitinho dela então essa é a minha prima Mônica e Mônica balançava no coisa e no samba e eu ficava sacudindo o cabelo ela falava Mônica a gente balança o que tem tu balança tua bunda e eu balanço meu cabelo sensacional que legal e aí ela já tinha essa característica ali dentro desse Big Brother e aí você já aproveitou já pegou essa tinta que você já tinha de background isso aí mas é muito interessante e depois eles fizeram das crianças que é a creche e eu até achei estranho mas a gente vai fazer as crianças e aí a gente fez as crianças aí botei vozinha aqui assim e todos todos os dubladores foram as crianças mas é uma proposta que talvez seja interessante que engraçado o Duda participou foi bem legal senhor desafio época de pandemia que era quando remoto oito horas da manhã fazendo voz de criança oito horas da manhã oito horas da manhã o Duda Espinosa fazendo voz de criança pra mim também é complicado uma vez eu liguei pra uma operadora eu acordei cedo vi que tinha um problema aí liguei oi bom dia queria resolver um problema ah qual é o seu nome senhor? senhor porque a voz vai lá no dedo um do pé de manhã cedo é tua voz é grave né você cantora você ia ser no mínimo uma meso pesada se não é muito legal se não é contralto só é é é é é é é é é Legenda Adriana Zanotto